Onde o amor vier Ninguém tem arma Onde o amor vier Cantem comigo Ninguém está no coração Sem sonho Aprender o que eu Onde o amor Onde o amor do passado Se transforma em aversão E os dois par do agosto Correm o coração Não existe saudade mais importante Quem é de um grande amor ausente Pura feita o diavante Guarda a ilusão da gente Nova vida pra frente Vigindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será a surpresa Se o fundo me trouxer Passado de volta No semblante De mulher Passado de volta No semblante De mulher De mulher E sei que não será a surpresa Se o fundo me trouxer Passado de volta No semblante De mulher Passado de volta No semblante No semblante No semblante Passado de volta No semblante Passado de volta No semblante No semblante No semblante Obrigado.